Na próxima é o Voidinho, choquinho, prometo. Baby, 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 oh! Vou até fechar o Pokémon GO aqui. Eu agradeço o Renan Taubi pelo Prime e agora o Drops38 também, muito obrigado, gente. Veja que o Patinha tirou o Shalizade de R$80,00, ele nunca foi o mesmo. Shalizade? Mas não é Shalizade. Não, é o Urchifu, é o Urchifu. É, do jeito que ele comemorou era. Ele tá boicotando. O Urchifu te tirou o azul ou o vermelho? O V, azul, basicasso. O de 30 contas, não faz. Tem um Urchifu que vale 30 contas, eu tirei bem ele. Essa é a minha sorte. Mano, acho que eu vou te segurar. Mano, você prepara que vai ser fuga já depois dos caras. Tá, eu vou te segurar ali. Tá segurar ali. Ah, o Nofax tá ali. Ah, não. Tão quebrou na porta já da amarela. Eu ia por câmera lá fora, velho. Não, não, não. Ah, é a escada de cima aqui. Não consegui pôr nas câmeras. Caralho, onde esse cara quebrou o chat? Eu escutei o barulho do meu lado. Botou a câmera lá de fora. Nossa, os caras já estouraram tudo. Abre a garagem inteira já? Sim, não tinha nada. Segurando o menino. Não, não. Se quiser ficar nessa mira aqui, ó. Uhum. Me das costas, velho. Tem cara no servidor já. Corredor vermelho aqui, Batfim. Corredor vermelho, tá. Não tô lendo a câmera, tá? Mas tem câmera no amarelo. Ó, em cima de mim tem, Batfim? Tá. Onde você tá passando aí, tem passo. O meu, será? Quebraram aqui atrás, velho. Tô costas com a corredor vermelha aqui, hein. É bom do carregadores! Não, não. O maluco jogou uma câmera em algum lugar aqui. Eu não achei. Tem mais um aqui comigo. Jogou câmera? Peguei os dois. Você pegou o cara que joga a câmera, Batfim? Não, peguei o... Ah, peguei, peguei o Sam Fisher. Peguei, peguei o Sam Fisher. Boa, caralho. Tá ali na frente, tá ali na frente. Na garagem? Tá, na porta da frente, tá no lado direito. Vai, tá trocando com o vídeo. Vitória aliada. Todos os inimigos foram eliminados. Gigi Mans! Nossa, como que os caras brilham tanto assim? É isso? Não tinha choque? Ele tem três cargas. E foi rápido, mano. Quando eu cheguei, já tava tudo aberto. Sem choque, o bagulho fica... Nossa, eu falo isso toda vez. O que? Não leva a sério, não faz. Não leva, não vale. É, não faz. Já passou da idade de levar as coisas a sério, mano. Tá na hora de começar a levar por trás, já. Entendi. Chat, tá certo essa minha arma aqui? 1.5, compensador, vertical e laser? Vejo no próximo round. Quer coisa, troco. Nossa, eu adoro quebrar essa paredinha aqui, caixote. Olha, você dá um tiro. Olha, o bagulho inteiro, mano. Não, Tati, então. Hoje a gente começou tarde pra ir até o posto mais tarde. Passa um barril bom ao lado. Passa um barril bom ao lado. 10 segundos restantes. E aborcer uma boleada nisso. 5 segundos. 5 minutos reforçam na parede. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado para ação hostil. Porra, deixa eu ver. Não, tá. 6 segundos restantes. Tô atingindo pra atirar? Não Nossa Alguém jogou flash aqui É o da Clara Boy É o da Clara Boy Pode vir dai no fax, ai esse cara é da sua esquerda É isso, eu tô ligado É isso, eu tô ligado É isso É isso Tá na Clara Boy ainda Tá na Clara Meu Deus do céu Parece o U do Patif Caralho mano, hoje ele tá assim Me pegou velho Onde que foi esse fuzi? Dentro da E o cara ficou deitado embaixo dele mano Ó Estouraram sua mira já E parece caracol hein mano Tem aqui na varandinha Na varanda da A tem um fio de caracol que ninguém Tem uma bomba, protejam lá Tava ali andar já velho Que susto Por onde esse cara entrou? Tem um fio de caracol Tem um drone aqui comigo Uh Peguei um Peguei uma janelinha aqui da Da Tem cara dentro da A de novo Estouraram minha câmera no amarelo lá Peguei Ai tá dentro do banheiro Inivigos eliminados, missão bem sucedida Eu abracei o brother Cê viu Cê viu Patif? Pior que não vi não Eu só vi você morrendo E ai eu vi o maluco Tiro varando e pegando perto de vida O Drizzy O Drizzy falou Tá na A Eu fui seco lá no banheiro Nossa bota saguão Pelo amor de Deus Que alguém já botou o registro ali A gente dá uma merda Bota salgão Salgão? Salgão Pô agora tá ai um bomb que eu nunca sei onde posicionar mano Esse é o bomb Esse bomb o bagulho ia ficar ali ó Não, você ia ficar ali mano Aí você olha pra lá Eu gosto de ficar lá Mas as vezes eu tomo daquele lugar lá também, tá ligado? Então a gente fica ali olhando pra lá né É Os caras quando eles não queriam fazer rework nos mapas Eles só estavam adicionando bomb no É esse aqui não teve rework né Não Ainda né É esse bomb aqui horroroso velho É eu acho Inclusive que o próximo é o banco Não, esse aqui ainda não Deve ser tipo banco de consulado Tá bom, o banco é maneiro velho Não, ela tá quebrada já mano O bagulho já tá 100% marcado já, tá ligado? Tem que forçar a safão? Tem que forçar Vai Tiff, vai ficar no marginal eu fico na outra mano Um de nós dois vai matar E um de nós dois vai morrer Tem que forçar a safão velho Tem que forçar o banco velho Toma 5 segundos No Fabio, depois você vê um vídeo do nerd engenheiro Ele ensina Tem que localizar uma bomba Tem que ver esse bomb também Não, assim eu miro muito a mina do clone velho Mas não matei Você machucou bem, você machucou bem velho A Jade Ai Ai, a mina do clone Nossa, eu demorei para entender Esse aí até eu me espantei aqui Ele sumonou a referência à novela da Globo Você tem noção? Ele sumonou a novela da Globo, mano Meu Deus, velho Nossa É, mano, ele não joga para os caras não Dois, dois Eu estou só varando Forçamos nada É, reforçou o que desse bomba? Não, esse bomba aqui é só entregar para Jesus mesmo Aqui, aqui, ó Nas costas, nas costas, nas costas Ah, mano, mais um que eu meei Ele saiu correndo vivão, velho Ele não dá minha cara Ele entrou ali no Vistos Os inimigos localizados Ó Foda só esse cara do Vistos agora Ah, não, de novo não Foda, foda, foda Jogo foda Nesse bomba os caras não conseguiram, velho É que a gente tem uma Valk agora, né, mano? Impossível os caras rusharem nós de volta Sim, sim Você é tão bom o Thatcherzinho Nossa, ia ser bom uma Akalizinha, Patifinho Incrível Ah, pede para o seu melhor amigo no Faxo, velho Para ele pegar a sua Akali Não dá, ele já está com a Ibana Que é muito legal também, velho Só tem eu e o Drizzy Cara, não quer que vá de Twitch, não? Não, eu estou de Akali, eu estou de Akali A Akali destrói esse negócio, vem? Destrói através de blindagem O tiro dela estoura do outro lado Precisamos encontrar a bomba Vou marcar a câmera da Valk aqui fora Caralho, tem um Nossa, os caras são muito exóticos, mano Tem um Maestro deitado mirando no buraco de drone, velho O cara, ao invés de reforçar, fazer os bagulhos, está lá acampando drone Caralho, seu drone localizou uma bomba Garagem abertaça Os caras tenta a duro Seu drone achou uma bomba Ah, mas se é Maestro, está safe Eu sei onde ele vai pôr hoje, olha o choque O Maestro é o maior caçador de drone da história Eles não têm nada para pôr choque, não, eu acho Tem, o Maestro Ah, o Maestro, o Maestro é de câmera Ah, então GG, só estourar mesmo Eu não sei o que que é esse último maluco aí, mas É o Warden É o que enxerga através da Smoke Não, o último que não está marcado Está marcado para você, é um Warden Para mim está marcado Para mim tem um cara lá que não foi achado não O P no último, talvez Nem mute, eles têm nada, eles têm nada, não Só a main, mano É, não sei o que que é aquele último Vai explorar daqui, olha Ah, já estourou tudo já, mano Já, mano, esse preceito é muito bizarro, mano Eu sei que você quer botar a carinha aí, vai, bota Vai, bota Só a cabecinha, vai, amigão Agora o vidro quebra, né Vai, 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 quebra Não vai pôr a cabecinha mesmo, né, mano Nossa, tem um cara na escada amarela, mano Tocou o celular do meu lado ali Tem um cara campando na amarela Ai, mano, eu sei que você quer botar a cabecinha, vai Bota a cabecinha, bota Tá morto Bota, bota, bota essa cabecinha Os caras não colocaram mira, velho Ah, os caras já entregaram, filho Tem uma Valk campando na janela na escada amarela aqui Cara, não tem ninguém no bombe, velho Tem uma Valk aqui, ó No pingue 1 tem uma Valk campando, ela jogou minha câmera aqui fora Tá campando Mirar a escada amarela aí, você pega ela, Patif Tô dentro Eu vou plantar Tomei Evil Eye na bunda Tô plantando, dá covers Ai, Patif, cover bom, cover bom, Patif Destrói a câmera, Jesus Quase, mãe, fiquei com 8 de vida Inimigo, ele, repondo munição Ah, beleza, escada amarela Foi mal, foi mal, foi mal Eu que larguei Cara, foi o meu cover Escada amarela, Patif Tô lendo agora Ai, escada amarela de novo Inimigos eliminados Missão ação Nossa, a gente caiu contra Pera, foi mais um 5k de calha, é isso mesmo? Uns cara exóticos Aço, mano Eu peguei uns 5k nessa rodada, Chachi? Confirma? Foi, tá bom Foi, não foi? Foi, tá bom Foi, tá bom